Bom dia pessoal, vou fazer uma coisinha bem diferente hoje. Estão vendo essas pedrinhas com a Kátia e a Maria elas juntam, tem um monte de pedrinhas aqui, coisa mais linda, cristalzinho, eu não conheço muita pedra, tem essa aqui que é muito bonita, não sei que pedra que é, deve ser uma ágata, sei lá, muito bonita e vou fazer bem diferente a coisa hoje, ela achou duas pequenininhas, essa aqui e eu vou lapidar elas manualmente, vai demorar uma temporada, mas vou lapidar essa pedrinha aqui, muito bonitinha, tem essa aqui que hoje eu vou lapidar, essa pedrinha, e essa outra aqui, tem duas pedrinhas aqui, ó, elas são bem transparentinhas, bem bonitinhas que são as pedrinhas, ó, e eu vou lapidar elas manualmente, eu vou começar por essa aqui, eu já tinha lapidado duas ali, quer dizer, não, porque eu não tenho três pedrinhas, é, lapidei três pedrinhas, só não tem, só não tenho a máquina própria, né, para fazer isso, ó, eu vou mostrar, como é que ficou, como é que ficou, eu lapidei esses dias, olha só que bonitinha, olha, aqui ó, umas pedras lindas, ó, e essa aqui tem um olhinho, ó, ali ó, parece um olhinhozinho de peixe, aqui ó, ficou muito bonitinha a pedra, bem bonitinha, ó, lapidei manualmente isso aí, aí, poderia ter imperfeições ali ainda, é que demora muito para lapidar manual, opa, ficou um sabãozinho essas pedras, aqui ó, aí tem mais uma aqui, que eu achei ali, a Kátia achou, né, ó, essa aqui tudo manual, tudo na mão, ó, mano, eita, lapidei tudo na mão, tudo manualmente, ó, só na, 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 uma pedra de, de, de afiar e lixo, ó, e o, e o polidor de carne, ó, essa aqui não ficou boa ainda, porque, faltou a lixa 2000, e tá difícil de encontrar aqui, lixa 2000, que daí ela fica com acabamento mais perfeito, mais bonitinho, olha, olha, ó, isso aqui tudo manualmente, é um cristalzinho aqui também, ó, cristalzinho aqui também, ó, show de bola, ó, tudo manual, agora eu vou filmar um, eu lapidando mais aqui, essa ali, eu vou começar por aquela pequenininha, por essa aqui, ó, acho que é muito bonitinha, olha, é bem amarelinha, e a galinha ali, eu ia filmar ela, bom, agora eu vou dar pra cá, te filmar pra mim aqui, vocês vão ver eu lapidar essa pedrinha, tá filha? Eu gosto de fazer assim, uma coisa de água, ó, a pedrinha tá ali, mas ficou bem pertinho, a pedrinha, pedrinha bem bonitinha, ela tem um olhinho dentro lá, coisinha mais linda, depois vocês vão ver, é, dá trabalho, quer dizer, tem tempo, né, mas é que, meu carro tá na oficina, de novo, pra variar, daí, você não tem que fazer, fica ir lembrando mal, isso aqui vai lá pra, pedras preciosas, do sul lá, pra ela ver, e pô, com o Toniel Reis, eu gosto bastante, de pedras, esse lado aqui tá, bem amarelinha, vai dar um videozinho meio compridinho, mas, vai ficar bonito, mas eu quero mostrar ela, rapidadinho, eu queria ver se não, se eu fazia sem corte, pra vocês verem como é, lapidado na mão mesmo, se demora de uma hora, mais ou menos, pra lapidar uma queda, então não vai dar pra postar um video desse tamanho, de comprimento, eu vou ter que cortar, fazer uns cortezinhos, mas só, olha bem a pedra, pra vocês verem, tá muito pequenininho, pra gente segurar, ah, o dedinho, e aí e aí e aí e aí e aí cansa os dedos, já gastou um pouquinho, já tá dando brilho, já vai ficar louco de boa, louco de bonita, deixar um cabuchãozinho, como der uns 10, 15 minutos de vídeo, vou cortar pessoal, porque daí não dá para mostrar muito grande o vídeo, olha como ela já tá dando brilho, tá ficando bonitinha a pedra, então a gente vai fazendo ela aos poucos, dá trabalho, vamos lá, olha tudo a ponto dos dedos, eu entrei na live das pedras preciosas do sul ali, falei para ela que eu tava com os dedos doídos de lápis da pedra, ela nem leu meu comentário, é que ela tava emocionada, que foi a primeira live dela, por isso que ela não sabia se cuidava da aparência, ou o que, olha pessoal como vai ficar bonitinha, vai ficar muito bonita, olha como já gastou bastante, tem que ir dobrando ela para, difícil dobrar uma pedra, vai ficar muito bonita, olha como já gastou bastante, vai ficar muito bonita, olha, começando a abrir, olha minha filha, 10 minutos, 10 minutos? Pode falar, não quero dizer... Ah não, se não vou mandar apanhar papel de novo na minha boca... Quem que mandou a Celina, é? Só que não sobrou, só apanhar na minha boca, é? Ai, Celina, uma amiga muito querida também... Já tem bastante amigos que a gente gosta mesmo da plataforma... Tá amigo do coração... Daí eu comecei a me dar bastante risada... Meu dedinho... Que cansa os dedos... Eu quero tirar esse olhinho de dentro ali... Tirar não... Chegar naquele olhinho ali dentro, pode ficar bonitinho... Já tá ficando lisinho... Até 15 minutinhos de vídeo, daí eu... Vou cortar... Nem que eu faço em duas partes, porque eu não sei editar esse negócio... Não sei... Quem edita os vídeos pra mim é... É o meu sobrinho... Mas ele não tem tempo, agora tá trabalhando... Depois eu faço em duas partes... Daí eu coloco essa parte aí... E eu lapidando ela... Começando a lapidar... Daí depois coloca o término dela... Olha, pode olhar como ficou... Já tá aparecendo... As pecinhas dentro lá... Os olhinho dentro... Olha... Ficando bonitinho... Linda, linda... Vou tirar essas... Essas... Buraquinho que tem... Olha... Deixa ela lisinha... Já com 15 minutos... Mais ou menos... Daí a gente corta... Correto... É tudo assim... O manuseio dela... Depois a gente usa lixa... Lixinha... Essa aqui é 300... Daí depois a 400... Daí vai pra 1.200... Daí 1.500... 2.000... Quanto mais fina a lixa... Melhor... Mais... Mais brilha ela dá... Olha... Tá bem áspera... Ó... Na bundinha da pétala... Ó... Tá bem áspera... Chega de ruir até os dedos... É isso aí pessoal... Vou desligar agora... Eu posto essa... Essa primeira parte... E depois eu posto ela... Pronta já... Pra vocês verem... Tá bom pessoal... Um abraço... Quem gostar do vídeo... Deixa o like... Seu comentário... E... E até mais... Beleza... Tchau pessoal...